Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, já chegou o meu momento, já chegou o meu momento, eu amei o Joãozinho, entrei fortaleiro adentro, com os pais do bom amigo, a cantar de três alentos, hoje eu me disse que ia nos botar duas, a tarde no casamento, eu não sei se tu sabias, cá de cima do cenário, de quem é o casamento, o que faz o meu comentário, já estiveram aqui no palco, mas estão do lado contrário, vivem os casamentos assim, com uma unidade não tão ganhada. É um ser extraordinário, és um ser extraordinário, que bonita Brincadeira. Que bonita Brincadeira, as terras de Vila do Ponte, vou ver se não faço asmeira, aqui tendes pra cantar, este João Oliveira. E aqui está a minha beira E aqui está a minha beira Esta moça jeitazinha Esta moça jeitazinha Obrigado minha gente Esta moça jeitazinha Quero essas palmas lá em cima A minha querida Martinha O meu moito amigadinha Isto não é treta estudada Com dias de prolíduo Isto não é treta estudada Como eu gosto de estar contigo A cantar a pescarada Prepara-te meu João Prepara-te para a morada Cujo só seis de viada Quando estiver cheio de pancada Também eu não vou apresentar Também eu não vou apresentar Sou cantadeira com o top E tudo já me conhece Sou cantadeira com o top E hoje o nosso adversário Que é um adversário forte Mas digo-vos bons amigos Isto é preciso ter sorte Vem esta martinha Prepara-me a dar-te de novo Que já é a mais conhecida A cantadeira mais covisada do norte Se o racinho vou ser forte Se o racinho vou ser forte Não estou quieto nem calado Não estou quieto nem calado No convite que me fizeram Desde já muito obrigado Só queria ter sorte Estava-lhe acompanhado E saiu uma martinha E saiu uma martinha Para cantar a desgarrada Para cantar a desgarrada Já conheço alguns adinhos E eu uma moça aprovada E para mim o casamento Pois venho toda ajeitada Sou uma mulher ao lado Sou uma mulher ao lado E para cantar-te o presente E para cantar-te o presente Já salutei todo o povo Que está hoje aqui presente Eu queria um parceiro Ai que coisa diferente Mas como posso poderes ver E comprovar a minha gente Para que só do que eu tenho Saia do mesmo morro ao de sempre Por isso anda João Por isso anda João Aqui eu quero estar no corno Hoje eu canto a solo E eu quero estar no corno Não te chegamos muito para mim Que batemos tudo no amor Tu tens calma camarada Tu tens calma camarada Na cara de Belzebú Na cara de Belzebú Três lutas a ti estou lá e mais Que eu a mesma sorte de tu Ainda te vou dizer mais Confesso que estou bem servido Que bonita ou brinca bem Não podia ser melhor E mais bela cantadeira Mas bem tão bem vestida É um artista à minha beira Quando tu sonhei-me na beira Quando tu sonhei-me na beira Que a digas eu sei o qual E as tuas também sei Que a digas eu sei o que dá-lhe Mas eu digo muito bem vestida Porque eu sei o vestido bem-alho Mas olha-se o gosto que espina João era bem-alho Mas acho que não aguentas Mas acho que não aguentas Deleixo-lhe que eu te diga Que eu sou daquelas mulheres Que o som das na balantina E as tuas percebiste agora A visão de amor e intriga E esta garrafa raça Que tem mais olhos comigo Tu tem calma minha amiga Tu tem calma minha amiga Eu levo as coisas assim aí Eu levo as coisas assim aí Se é para encarnares o povo Tu falares coisas direito Ainda te vou mostrar Daquilo que sou feio Olhando aquilo que sou feio Mas sim para ser mal rapaz E até te posso mostrar Daquilo que sou capaz Mas espera mais um pouquinho Para ver o que ela faz É daquelas que traz baixo à frente E de trás a outra atrás É daquelas que sou feio Ao fundo da concertina Tu tem lá em calma minha amiga Ao fundo da concertina Tu não me olhas por trás Olha que eu sou lisa fina Se tenho uma naixa pequena Tu abre-me aqui em cima Ao fundo da concertina Ao fundo da concertina Ao fundo da concertina Ao visto-te como eu ouvi Já falo nas minhas laixas Ao visto-te como eu ouvi Tenho uma laixa, laixa e pausa Para te mostrar a ti Que já estava baixada Desde o dia em que eu nasci Segundo bem entendi Segundo bem entendi Isto é tudo a brincar Isto é tudo a brincar Mas a esta bem rachada Estiveste-me a explicar Mas se te pusertes bem Aí não posso cantar Quando a laixa do meu espírito Quando a laixa do meu espírito Escudo o que eu te vou dizer Eu até abria mais É isso que o povo quer ver Escudo o que eu te vou dizer Olha bem minha menina E vai cantando para a frente Com o povo da concertina Adorar-te a minha sina Adorar-te a minha sina Estamos nesta crise E hoje todo contente Estamos nesta crise Para ver se nós aquecemos Para não te meter deslize Vai desistir em primeira mão Vou fazer um estripotice Olha logo o João Com essa cara de espalcado Vou fazer um estripotice Embora não seja o meu trabalho É que vós em cima não se vejo Mas está a cais de mão camando É isto o que eu te vou dizer Então tu tiram o engasalho Não tu tiram o engasalho Eu vou cometer um deslize Vou cometer um deslize Obrigado minha querida Pelo teu sentimento disse Mas como o que falta a pano Lá estou a ver que está a crise Com essas costas à mostra Com essas costas à mostra É aquilo que estou a ver É aquilo que estou a ver Uma bela tatuagem Eu até lhe vou vencer Se Deus o que der o fim Eu estou cá para aquecer É o fim que vamos ver É o fim que vamos ver Só na hora da despedida Se tudo mais é que é cedo É já na hora da despedida Elogiaste a minha tatuagem Suas e estou mentira E dá dias de ver outra Que eu a tenho mais contida Mas deixa lá que tadinha Mas deixa lá que tadinha É porque eu não escrevi na loisa Agora não está na móvel É porque eu não escrevi na loisa Eu já tirei o casaco Almoço Tu tira lá qualquer coisa Até escrevia numa loisa Até escrevia numa loisa Vais cair no desespero Vais cair no desespero Quanto à tua tatuagem Coisas dessas não toleram E olha aqui na sala do avião E só vê-te porque eu não quero Espera lá mais um bocado Espera lá mais um bocado Que eu vou pegar-te pela gola Esta menina é assim Por vezes vai por mal da cola E eu nem era homem nenhum Se não tirasse a cabeça do outro Eu nadava no ar Já viste que passou de bola Trava-te a rama no ar Já tirou a cançola E eu muito estou a gostar Se vós gostaste também Eu nunca sou uma senhora Hoje é o teu dia de sorte Eu nunca sou uma senhora Eu nunca sou uma senhora Não queres ver a minha tatuagem Mas este sempre agora Pois eu nunca sou uma senhora João e eu nunca sou uma senhora E então para conversar Tiramos o vestido fora E eu Os lados chegaram a hora Quem sabe chegaram a hora Uma esfera mais um bocado Uma esfera mais um bocado Tirou-te o vestido fora Nem é de ser no outro lado Eu não estou para essas coisas Sou um pouco envergonhado Obrigado pelas palmas O Joãozinho improvisa E aqui com a martinha Até por vezes desliza Se vou ter-te as muitas mais E eu não até tiro a cabeça É coisa que não é precisa É coisa que não é precisa Não queres ficar com o som Deixa-nos dar a camisa Não queres ficar com o som Digo-te o meu Joãozinho Como anda cheio de longe Não queres tirar a camisa E eu não quero ver vergonha Trouxe o vestido de alças Olha se não me preparaste Trouxe o vestido de alças E com os sapatos de bico Para não amar a descalça E se fosses muito fino Tiravas antes as calças E porquê vou-te contar Lentas por onde vieres Agora isto é que ia ser O delírio das mulheres Ligas-te o que disseres Ligas-te o que disseres Eu levo-te até à morte Eu levo-te até à morte Eu para tirar as minhas calças É só um oço de porta Tu podes ter a certeza Que ia ser a tua sorte Tu escuta cantaveira Tu escuta cantaveira A cantiga sem ar-senho Eu vim parar e cantar Tu não foi para enganar ninguém Eu até tiro as minhas calças Sem tirar-se o vestido também Não diga-se mais de sonho Não diga-se mais de sonho Anda cá, meu amor Tu queres sentir o estímulo Anda cá, meu amor Pois só se te joiares Diz-se feliz, por favor Eu posso-te agradecer Posso-te fazer o valor E começo a trabalhar Já que é veneno trabalhador E ainda tudo mais Oh, minha jovem está aqui Posso-te me parar Ouvi como eu ouvi É veneno trabalhador Já que é veneno trabalhador Mas está aqui Ainda hoje vou trabalhar Oh, João E se me pedindo Confesso que eu já ouvi Confesso que eu já ouvi Sabais que não me atrapalho Sabais que não me atrapalho É dia do trabalhador Peguei-nos teus acasalhos E hoje eu tenho ao meu lado Uma grande carga do trabalho Mas ainda não digo mais Com respeito a tirar as calças É tão grande satisfação Estava-se tudo nesta vida A ver os torços do João Mas não te trouxe o prazer Ou te dizer, pois então O vento que está cá em cima Ela parece um feijão Tenho de dar-te razão Tenho de dar-te razão Está armado 31 Pois se parece um feijão Está armado 31 Isso é o que tem de João Ouvi para mim um zoom Mas na hora de ver as tuas trouxas Eu não tenho interesse Mas é de interesse Que eu sou dos atletas Andam-se o que a dizer Há locura e os maiores negras Que dizem-me muitas vezes Que eu que não trago coetas Normalmente é mentira Fazem suco mais do seu lado Faz hoje contar-te o valor E fazer-te sobrinha nada Tu vais dizer que eu não trago Que é o que nos hoje é do lado Tu queres andar à vontade Tu queres andar à vontade Para além do Rio Teste Para além do Rio Teste E por acaso é verdade É que eu a marca não vejo Nas duas uma menina Para cantar a desgalada Ou elas são daquelas pequeninas Ou então ela me trata Tem calma companheira Tem calma companheira Faça a quadra e faça a rima Faça a quadra e faça a rima Não dá-lhes nada com o beijo E dá-lhes nada com a cima Cantilha sou coisa fina Cantilha sou coisa fina Não traz tus palvorados Não trago nada com a cima Tu passt tus palvorados Olha não que lindo os voos Vamos vasilhar Deus fracos Pois tu portes são poderes Oh meu Deus e mostram Mas não posso apreender, não posso apreender Sei nunca, sei no tom, este é o mais novo Sei nunca, sei no tom, que há tantas vezes comigo Não posso apreender, não posso apreender De gostar do que é bom Que bonita animação, que bonita animação A Martinha vem de saia A Martinha vem de saia E traz uma raixa atrás A tocar para a pé desmeia Ainda vamos ter tempo De ir dar uma volta à braia Deixar-nos ir super logo Deixar-nos ir super logo É hora de terminar É hora de terminar Obrigado minha gente Por nos estarem a escutar E aqui para a minha companheira Deixar-nos ir super logo Deixar-nos ir super logo Deixar-nos ir super logo Então vem de regressar Então vem de regressar Cantinhas do coração As cantinhas do coração É sempre o deseo cantar Como o meu amigo João E as palmas de voz modesta Levo-as do coração E agora a voz bonitinha Isto não são heresias Há quem cante só às vezes Há quem cante todos os dias Para o cantar e para a miranda Que nos trazem tantas alegrias Foi até anos de cantinhas Deus fazem todos os dias E a vida mais é uma coisa Que há ninguém só com a mãe Transborda-nos o amor O meu coração também Fechamos uma caminha Dedicada a dia a mãe Com três letrinhas apenas Se escreve a palavra mãe Que é das palavras pequenas A maior que o mundo tem de mim Que é das palavras pequenas A maior que o mundo tem Obrigado minha gente Já que te falaste na mãe É o Joãozinho quem comanda Eu também deixo o teu braço Para o Canário e para o Miranda E não vos vou dizer mais Eu não sou um vagabundo Eu também deixo um beijinho Para todas as mães do mundo Em especial para a minha De uma forma divertida Está ali a assistir Está ali como encolhida Tem que ver-te a querida mãe Tem que ver-te a mãe querida Que serás eternamente A mulher da minha mulher Estes pormenhos lá em cima Obrigado Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada